Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultivo e Pequenas Alegrias. Gente, olha, dá uma olhada nisso. Meu Hora Pronobis abriu as flores e tá cheio de abelha. A hora que eu passei aqui perto, que eu escutei o barulho, nossa eu levei até um susto. Olha só gente, eu aumentei aqui viu, pra dar pra ver ó. Eu não sei mexer direito, o pessoal sabe né, olha aqui. Nossa, tá cheio de abelha, tem até mariposa. Tá de manhãzinha. Eu não sei se tá abrindo agora essas flores, porque ontem não tava. Dizem que ela dura um dia só né, mas é muita. Menina, sai daí que a abelha vai te morder, menina. Minha cachorra gente. Aí tá tanto sol que eu não tô nem enxergando direito. O sol tá abrindo, tá de manhãzinha. E tá bem de frente aqui, então não sei nem se vai dar pra ver direito. Olha, eu tô meio com medo delas me morder. Tem abelha de todo jeito aqui ó. Tem abelha sem ferrão e tem essas abelhas Europa né, essas aqui ó. Que morde doído. Gente, olha. Nossa, mas encheu de flor. Tá muito grande meu orapronobis. Ele se deu muito bem aqui na chácara. E tá um perfume. Eu não sabia que essas flores eram perfumadas não. Da outra vez abriu, mas abriu bem pouquinho. É a segunda vez que abre. Coquinho, sai daí. A abelha vai te morder. Gente, olha aí meus cachorros. Olha, eu tô filmando e não tô nem enxergando direito. Por causa do sol. Meu pé de orapronobis. Tá enorme. Orapronobis, pra quem não sabe, além de ser uma suculenta da família do cactos. Pelo menos é isso aí que eu aprendi. Ainda tem muita vitamina, gente. E ele serve pra... Tem muito ferro, né? Chama carne de pobre. Ou... Ah, não lembro o outro nome. É isso daí mesmo. Então, ele é muito utilizado. Gente, olha, tá uma nuvem de abelha tão grande que eu tô com medo. E ele é bom pra... Pra anemia, né? É três folhas por dia que você come. E é gostosa a folha, viu? É gostosa. Deixa eu tentar dar uma aproximadinha. Que eu tô com muito medo da abelha me morder. Me picar, né, gente? O ferrão dela. Gente, mas tá muito linda e muito cheirosa. Não é sempre. É uma vez só que abre a flor, um dia só. Nossa, as abelhas tão meia... Tão meia brigando por causa das flores aqui. Gente, é... Bom, é isso daí que eu queria mostrar. Eu vou sair, porque eu tô com medo delas me picar. Tchau. 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 Tchau.